A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Sou Deus e eu agora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Sou Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre